Vem, Guilherme Gigante. Caralho, ô, 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 ô Davi, velho. Pô, todo o nome do Davi é Davi. Qual que é a graça disso? Ô, irmão, graça e paz, irmão. Ô, graça e paz, amém. Que o senhor continuou fazendo uma obra muito grande na sua vida, viu, Paulinho? Que Deus te abençoe muito, viu? Amém, obrigado, tudo em dobro. Glória a Deus, glória a Deus, irmão. Amém, amém. Quer o quê? Cala, 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 vai ligar, vai ligar. É agora. Cala, 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 cala. Vai pegar o carro aqui, vai pegar o carro. É agora, é agora, é agora. É agora. Vai ser lindo o cara aqui. Eu falei assim, ó, duvidei me pegar na fuga. Fala assim, eu duvidei me pegar na fuga. Cala, 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 cala. Vai de ré, pata, vai de ré. Dá um totó aqui, dá um totó aqui. O carro encravou. Caralho, velho. Dá um totó pra ajudar a nós. Eita. Esse tempo se levanta, cara, olha lá. É, pô. Aê, valeu. Obrigado. A polícia é mais prático. Tô com o outro aqui, tô com o outro aqui. Tá com o outro? Vamos pro outro lugar, vamos pro outro lugar. Engate ele agora. Vamos chutar o chutar o chutar o. Bora, bora, bora. É, bora, bora. É, bora, bora. Acordou ainda, vou ligar agora. Quando eu liguei... Caralho, mano. Aliviaram muito bom, mano. É incrível, né, cara? É a conversão da noite. O cara entra igual um otário, cara. Hospital, patrão. Hospital é bom que acumula muito carro. Vai ser um... Perfeito dominó. Pau, pau, pau. Isso ia ser bom numa festa, hein, cara? É que ficar um atrás do outro estacionado bonitinho. O equipamento da polícia. Aí chega e fala pro cara de cantinho. Ei, tão roubando seu carro lá, hein, meu? É você guardar ele. O cara vai. É o maior sede. É o maior agradecimento. Todo grato por ter sido ajudado e avisado. Pra depois receber a surpresinha. Caralho, mano. Que bagulho bom, mano. Aí, aí. Ah, meu Deus. Deu ruim essa polessa? Opa. Oi. Diga. Deu ruim? Quer uma ajuda do Paulo Mecânico? Agora eu sou mecânico da cidade. Cara, eu criei um antidote eletricista porque tá muito difícil, tá ligado? Não tô aguentando mais. Não, eu sou mecânico. Conserve a viatura aí. Pode consertar. Tá. Tá falhando o que você tá falando aí, seu público. Vamos lá, meu brother. Pedi pra ligar o carro. Liga o carro. E mecânico bom. Eu tô até feliz agora com esse novo emprego. Mecânico bom. Virou. Mecânico tá bem bagulho. Tão empolgados no fogo ou também mais ou menos? Vão chegar pegando fogo. Eu tô agora num bom processo, cara. Eu, ano que vem, vou ser político. Nunca fui na vida. Vou ser dessa vez. É, vou virar político, meus tranças. Tá louco? Não, mas eu guardo a dor de cabeça. Eu guardo a responsabilidade, meus polietas. Você guarda a responsabilidade? É. Passar bem aí, meus tranças. Ele vai ser político bom ou vai ser político daqueles corretos? Político do bom. Do quente. Do quente. Um abraço. Um já saiu de perto ali. Valeu. Um já saiu de perto. Vai, 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 vai. Fala, fala, fala! Fala, fala! Fala, fala! Fala, fala! Pai, fala, fala! O cara saiu de perto e passou tudo tudo se vitiu. Fala, 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 fala. Fala. O cara se escondendo aí, Dennolo,li. O cara se escondendo aí e diz assim, se qualquer coisa, eu rajo helix. Aí o militar falou, eu dano bravo aqui, eu feico assim... Fala, 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 fala. Eu sou um herói que eu vou salvar geral aqui na moita. Se... Se alguém sequenstrar, eu mato todo mundo, fala, fala. Muito bom, mano! Vai, vai, vai lá pra casa do Adola! Vai empanando! Mano, a última foi melhor, mano! A última foi melhor, mano! Cara, ele veio correndo pra não ficar de fora! Eu não posso ficar sem morrer dessa, hein! Caralho, mano! Caralho, mano! Tá o dedé do pastão do perno vermelho! Ou é ou não? Queria começar com medo! Ai, é o Anão Maconheiro que mandou mensagem! Caralho, cara! O melhor foi o cara se escondendo ali! Não, eu só falei pra ir aqui pra nós não passar na rua lá! Se quiser fazer hora por aqui, tá bom! Como assim? Não, é que o bagulho tava voltando pra cena do crime! Eu falei, vai indo pra casa lá! Mas pode andar por aí! Os Anão tava mandando mensagem! Caralho, mano! Caralho, muito bom! Cara, aquele policial é muito a frase! Deixa que eu resolvo, mano! Deixa que eu resolvo! Eu domino o peito aqui! Se ele fizer alguma coisinha com essa tua patalagem! Se quiser fazer em gracinha vai tomar, ele deve ter pensado! Vai no post, vai no post! Tipo assim, os cara comprou o barulho, a ideia! Pô, vão ficar ali, arrombar o carro, né? Ele é aquele cara, o salva-vida da tropa, tá ligado? É! Tá muito estranho! Esses cara tá muito simpático! Tá muito solidário! Alguma coisa técnica! Salve, Radizão! Brigadão, irmão! Brigadão, Radizão! Que Deus te abençoe, pai! Fechou forte, mano! Esse é o trabalho do Paulo Mercado, rapaz! Mano, esse foi o melhor de tudo, mano! Avalia o carro e vê! Você perca total tua capa com o carro, pô! Não, esse aqui não tem conserto, é! Pode mandar pro seguro! Caralho! planetário, Cause why? markers, guys! Eu tenho um dedeca, odote! O v o-ot! Z! É! O v o t z forwards! Muitos. Valeu, Luke. Obrigadão pelo subzão, meu mano.